De coração grande, de coração nobre, eu acho que é nós por nós, cara, porque se a gente for esperar de ajuda do governo ou do sistema, não há o que ser feito. Isso aí. É que os guris são brabos, né? Os guris estão desenfreados, né, Diana? Os brabos têm nome, é nós que vamos botar pra derreter nesse lugar e não tem pra ninguém. É tudo nosso, nada deles. Mas aí o cara, meu, o cara falando isso, né, meu, o cara com o discurso revolucionário, olha ali, meu, a gente não tá só nós aqui no estúdio hoje, hein? Apresenta o nosso cupincha aí, hein? Esse aqui é o Porcátio della Porqueira, ele é meio mafioso, né, da máfia italiana, ele. Ô, meu, eu vi esses dias que tu levou ele pra conhecer os capinchas, capivara lá, conhecer a família, meu. Ele andou com os capincha lá, ele andou de Uber, né, era o Uber dele. Ô, Diego, conta pra nós aí, mano, eu quero saber um pouco da tua história, cara, de onde é que vem, porque assim, tu não é um personagem como tu disse, né, meu, tu é a vida real, tu é a vida real. Mas, cara, de onde é que vem, assim, porque, cara, eu, sem brincadeira, mano, eu te sigo desde quando tu tinha 3 mil seguidores, mano. Tá com quantos mil seguidores agora, não, Diego? 370. Caralho, meu, velho. É, eu ganhei 200 mil seguidores ou 30 em um mês, eu acho. Matou quantos pra fazer isso aí, Diego? Tô brincando, não, não, tem que... O cara pra ganhar... Não, meu, é que é isso. Pra quem ainda, dificilmente alguém não conhece o cara, mas tu que tá acompanhando a gente aqui agora, tá vendo o Junho pela primeira vez, cara, todo Nicolas Cagezinho com esse cabelo aí, aqui ele pode ser feio, né, Junho? Mas, mas na Irlanda do Norte, hã? Na Irlanda do Norte, os guris são ídolos, né, que isso aqui é um padrão irlandês, né, traços marcantes, orelhas vermelhas e um nariz bicudo. Eu pareço, na verdade, um duende de jardim, né, mas as gurias gostam. As gurias gostam. Eu tenho certeza que tu faz o que tu faz e não é pelo grana, né? Cara. É bom, o dinheiro é bom. Eu quero ter uma vida um pouquinho melhor, eu quero ajudar a minha família. Sim. Quero tentar ter um pouquinho mais de conforto, mas não é a minha meta final, não. Sim, claro, dinheiro é necessário. A parte mais importante de tudo que tá acontecendo, eu já consegui, né, que foi conquistar o coração das pessoas. Isso mesmo. E ter amizade em qualquer lugar do país que eu possa tá botando meus pés, eu acho que isso já me deu a sensação de dever cumprido. Que fantástico. E outra, né, me tornei imortal, porque mesmo que eu parta agora, eu vou ser lembrado por muitas, muitos e muitos dias. Com certeza, mano, com certeza. Me tornei eterno, uma lenda urbana, né? Uma lenda urbana. Uma lenda urbana. Ô, Dião, então onde é que tu tirou o todo do Nicolas Cagezinho? Tu um dia acordou, viu que tu tava com o cabelo igual do Nicolas Cagezinho e largou essa? Larguei essa do nada, que, cara, 90%, 100% dos meus bordões vem... Estoura na cabeça. Vem num estalo. Do além. Vem do além, eu acho que eu já tô predestinado a esse lance aí. Pode crer, não, com certeza, mano. Até o vídeo da ovelha, eu acho que foi um presente de Deus. Ou alguns ETs lá em cima, lá, botaram o chip na ovelha, a ovelha, pra quem não... Pra quem, cara, olha aí, ó, tá aqui um vídeo no ar aqui do Dião aqui, sendo atropelado pela ovelha, pai. Ô, Dião, tem alguém te seguindo? Cuida, Dião! Botaram um microchip no cérebro dela e fizeram ela me atropelar, porque aquele vídeo ali me promoveu no mundo todo também. Cara, demais, mas é muito engraçado, e tu não esperava, né, Dião? Não, não, esse ali foi bem natural, é tudo natural. Tudo é natural, né, meu irmão? Que pai, mas e aí, cara, e às vezes, como é que tu tem o hábito de falar assim? Ai, eles querem viver a minha vida, como é que é? Ai, eu quero fazer parte da vida dele. É as gatas, né?